Salve galera, são 42 minutos da madrugada, eu vou jogar minha segunda partida aqui no evento Associação Clash, deixa eu ir lá, eu entrei agora antes de começar o vídeo Rapaz, só falta eu jogar essa rodada, olha só A galera tá até pensando, ih rapaz, Dantas nem jogou Eu sempre peço pra galera, deixa eu baixar o som aqui Eu sempre peço pra galera, mesmo que a gente esteja ganhando de goleada Como é o caso agora, tá 74 a 23, certo? Mesmo nesse caso, sabendo que a gente já, sabendo que a gente não perde mais Faça a sua parte, jogue a sua partida Então por isso galera, que eu vou fazer a minha parte aqui né Quase que eu não faço, porque eu quase que eu ia esquecendo Mas como eu não esqueci, vou fazer a minha parte e vou jogar aqui A última partida né A última partida da segunda rodada Que nem precisa, mas como eu falei Temos que fazer a nossa parte, cada um Do mesmo jeito, se a gente estivesse perdendo de goleada Eu também teria que jogar, fazer a minha parte né Vamos lá Com sonho Que espinha velho aqui ó Xiii Bom, vamos ver aí como é que vai ser o jogo Vamos meter o som aqui E vamos ver como é que vai ser o jogo né Acho que vai sair o primeiro gol viu Não saiu Opa, que é isso juiz Foi nada isso aí, pega, pega, pega Pegou, pegou Lucas Vasco aí ó Ixi, ele deu uma enfeitada ali véi Não sei o que foi que ele quis fazer não Mas escanteio E é com o Messi Um titi cross Ó o Vasquez é gol Não posso dar aquele grito né Porque a hora não permite né galera Não dá Por que que tá essa luz vermelha véi É da televisão Você não é inscrito não no canal Vamos tá esperando o que Vamos pra se inscrever Aproveita ó Me segue aí no Instagram E na Cube TV Que eu sigo de volta Tá bom Eu tirei o Neymar Viu galera O Neymar tá no banco de reserva Perdeu a posição Por Vasquez 1x0 só Muito pouco Mas tá 19 minutos Olha Isso um titi Eita Olha aquilo bonito Viu Aí Messi e Ronaldo Aí Messi e Ronaldo Vixe Tocou errado o Messi Poxa Que isso Messi E agora Ronaldo Ronaldo Adeantou demais 4x4 Aí 4x4 4x4 Olha o gol Nossa Que é isso Isso Que sono Tentou a bola longa Ih meu irmão Aí Aí dá onda Eita Nossa Opa Galera Só lembrando que Na guilda Da guilda Né Eu tô enrolado Gente Eu tô enrolado Não tem grupo Do Free Fire No Facebook O canal Né Rapaz 1x0 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 Tava na hora Né O segundo gol Tava na hora Ronaldo Sim O nome da O nome da guilda Galera É Molesta 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 Tchuuu 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 É É Verdade Poderia ter botado Neymar Agora Né Quem sabe Ele não entra No segundo tempo Xiii O zagueirão Tomou a frente De Messi Terça-feira Tem Brasil E Argentina Hein galera Copa América Brasil E Argentina Eu não sei dos dois Qual é o que tá pior Sinceramente Lucas Vasquez Nossa Aí ficou fácil Hein Um passe desse De Lucas Tirou o goleiro De tempo Ai galera Deixa o like Se você gostou Desse vídeo Se não gostou Deixa aquele Deslike Aí Beleza Olha aí Rapaz Olha como ele sobe Com o estilo E categoria Ao mesmo tempo Show O goleiro Tá vencido Já Hoje Sábado Hoje é domingo Já Opa Eita Eita Da inchada De bola Eita 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 O quarto gol Olha o quarto gol Nossa Que domínio de bola Que passa É quatro É quatro É quatro Rete 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 Rapaz Que matada De bola Foi essa Bota o replay Aí Arnaldo Nossa Brincadeira Essa sombra É do sofá Será que vai vir o quinto Eita Passou no meio de três Nossa Que lindo Que lindo Véi Caraca Que lindo Que jogada linda Cabeceada linda Esse jogo Ele tem uns peixinhos Meio esquisito Que o cara sai Se arrastando No chão Se tiver um caco De verde No chão O cara se rasga Todinho Que ele sai assim Se arrastando No chão Não sei se vocês já viram Mas eu já vi Várias vezes 75 Também é um time Fraco desse Obrigação De ganhar De goleada Muito difícil Não ganhar Eita O Vasquez Agora De peixinho Estão gostando Do peixinho Nessa partida 7 minutos Olha o gol deles Véi Ixi Pra você que eles iam fazer Agora Corseira nesse olho Tup Que sono 88 Messi Vai descolar o que aí Ronaldo É gol 6 a 0 Normal Nada demais Ih Ele fez 2 Eita Da coceira No olho Já saiu do lugar Pode acabar Juiz Pode acabar Caba Caba juiz Caba Carniça Ora 7 chutes Véi 6 foram na direção Do gol E os 6 foram Gol Véi Porcentagem Muito boa Ronaldo Nota 9 Tem já um print aqui Pra mostrar pra galera Galera do nosso grupo Uta Rapaz Pessoal tá achando Que eu não joguei Mas joguei Rapaz Ora Faltando Cadê o tempo 1 hora e 4 minutos Pra acabar A segunda rodada Olha Tem já umull Red Tinha um Véi 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 Valeu galera Deixa o like aí Ou então deixa pelo menos deslike Se inscreva no canal Não esqueça de ativar as notificações O meu Instagram Tá aqui embaixo Me segue que eu sigo você de volta Tanto no Instagram como na CubeTV Beleza? Valeu Um abraço e até o próximo vídeo É nóis! Quer ver eu fazer uma máscara? Eu vou fazer assim E aí eu vou sumir Não deu certo não galera Valeu Obrigado Obrigado Obrigado